Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje no nosso estúdio o pesquisador da Embrapa, Alexandre Coutinho. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado, meu senhor, pelo convite. Hoje vamos conversar sobre o monitoramento dos biomas Amazônia e Cerrado. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você sabia que as áreas desmatadas na Amazônia estão se regenerando? E que a maior parte do Cerrado ainda mantém sua vegetação natural? Os dados são do TerraClass, projeto coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem como objetivo monitorar o uso e cobertura da terra da Amazônia e do Cerrado. E a ideia é expandir o monitoramento para os demais biomas brasileiros. Alexandre, então vamos começar explicando a origem do TerraClass. Como é que nasceu o projeto? Em 2008, havia uma discussão bastante importante a nível de governo federal, entre quem envolvia o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. E o foco dessa discussão era que as áreas antropizadas do bioma Amazônia estariam aumentando em função da expansão da produção de grãos. Então, toda a conta da degradação e da expansão dos desmatamentos, dos índices de desmatamento observados naquela época, era colocada no Ministério da Agricultura por conta da expansão de grãos. O debate foi bastante intenso, houve uma série de discussões e, num determinado momento, o ministro da Agricultura, na época, chamou o INPE e a Embrapa, o INPE que faz e até hoje produz os dados de desflorestamento na Amazônia com o projeto PRODES e chamou a Embrapa também para que, junto, de alguma forma, a gente complementasse a informação que já vinha sendo dada sobre taxas de desmatamento e que a gente produzisse um acompanhamento, um monitoramento do que estava sendo feito nessas áreas que eram desmatadas no bioma Amazônia. E que depois o desenvolvimento do próprio nome, em função de uma perspectiva até de ampliação desse projeto de mapeamento para outros biomas brasileiros, a gente resolveu chamar, denominá-lo aí de Terra Class, que é classificação de uso e cobertura da terra nas áreas alteradas na origem do bioma Amazônia e, como você bem disse, já se expandiu, então, para o bioma Cerrado também. Essa é a origem do projeto. Em 2008 houve essa demanda, a gente articulou a equipe e, ao longo de 2009, foi já desenvolvendo metodologia para poder fazer esse mapeamento, que não era uma coisa simples, uma vez que o que se buscava não era fazer um único mapa, mas era estruturar um sistema de monitoramento. E, portanto, a gente tinha que fazer esse mapeamento sistemático de forma rápida, com o menor custo possível e envolvendo uma equipe das duas instituições, cada uma tentando fazer na sua área de competência. E como é que é feito esse monitoramento? Através de qual instrumento? Bom, tanto na Amazônia quanto para o Cerrado, os mapeamentos são feitos com base em dados de imagens de satélite. Então, a base de informação que a gente tem é a imagem de satélite, porque a extensão territorial que é coberta é extremamente grande, ampla, dinâmica, e, portanto, a gente precisava de alguma ferramenta que pudesse nos dar essa visão de toda a superfície desses biomas, e, obviamente, complementada com um dado de campo, para que essa imagem pudesse ser interpretada e que os alvos pudessem ser delimitados e mapeados sistematicamente. Mas a origem é a imagem de satélite. No caso da Amazônia, a gente pode dizer que o Terraclass surgiu como meio que para qualificar mesmo os dados que o PRODES já disponibilizava? Exatamente. Inclusive, o nome original foi Qualiprodes, era a qualificação dos dados do PRODES, que era a demanda original do ministro. Ele queria que, assim que saísse um dado de desflorestamento, publicado pelo INPE com o PRODES, no âmbito do projeto PRODES, a gente produzisse um dado dizendo qual era a atividade, qual era o uso que estava sendo feito daquelas áreas desmatadas apontadas pelo PRODES, para que ele pudesse, então, desmistificar ou, no mínimo, encontrar, realmente confirmar todas as especulações que se fazia à época em função de grão, de aumento de produção, enfim, tudo caía na conta da soja. E o que foi constatado, então, com os primeiros dados levantados? Olha, a gente tem um resultado do primeiro Terraclass, que foi o Terraclass Ano Base 2008. A gente chama Ano Base porque, assim, ele é como se fosse uma fotografia do uso e cobertura da Amazônia em 2008. Então, a estrutura do dado, em termos das classes temáticas que a gente mapeia, são 12 classes temáticas, mas as principais e de maior interesse são pastagem e agricultura. E agricultura é agricultura anual, né? Soja, algodão, não tem aí uma agricultura de subsistência, o pequeno produtor não está aí. A gente mapeou, até por conta da metodologia, mapeia tanto no Terraclass Cerrado, Amazônia, quanto no Cerrado, uma agricultura altamente dependente de tecnologia, insumos, agrícolas, maquinário, enfim. A agricultura de subsistência, por conta das áreas e dos mosaicos que ela forma com o ambiente natural, na escala de trabalho que a gente precisou fazer, que a gente vai até um determinado nível de detalhe do uso e cobertura, a gente não vai ver a propriedade, não vai ver o quintalzinho, a gente mapeia numa escala de 1 para 100, 1 para 250, que é uma escala um pouco menor aí de alvos, né? Então, do ponto de vista da estrutura, agricultura e pecuária, na Amazônia, em 2008, a pecuária representava 60% pastagens, né? São algumas classes de pastagem, pasto limpo, pasto sujo, pasto com uma regeneração, que do ponto de vista produtivo é um pasto menos produtivo, muitas vezes ligado até a uma questão fundiária, de ocupação de áreas na Amazônia, mas como do ponto de vista de uso e cobertura ele é uma pastagem, a gente colocou nessa classe que seria um pasto com regeneração. Então, as pastagens representam aproximadamente 60% da área antropizada na Amazônia. A agricultura, que era apontada como a grande promotora desse processo de abertura de novas áreas, ocupava em 2008 6% das áreas. E um dado que chamou bastante atenção para a gente é justamente a vegetação secundária. Foi um dado que foi criado para expressar aquelas áreas na Amazônia que em algum momento foram cortadas, erradicadas, a floresta, que é o corte raso, que é o que o pró desmapeia, mas o pró desmapeia isso e não olha mais para aquela área. Ele só vai ampliando e colocando novas áreas desmatadas à medida em que esse desmatamento avança. Ele nunca mais olhou para dentro. E é isso que o Terraclés veio fazer. Ele veio olhar para dentro e falou, está acontecendo isso aqui nessas áreas que já estavam. Então, existe uma dinâmica associada à borda de expansão de novas áreas, que é o que está ocupando essas áreas novas, mas também existe uma dinâmica de transições de áreas que já eram ocupadas e que eram de pastagem e a agricultura está ocupando em determinado setor. Então, a gente tem, em 2008, essa estrutura de 60% de pastagem, 6% de agricultura e 20% de vegetação secundária. O que é vegetação secundária no Terraclés? É uma floresta. Obviamente, ela não necessariamente tem o mesmo porte, a mesma estrutura fitofisionômica de uma floresta original, mas ela tem árvores, ela tem um porte de floresta e, se a gente for pensar na questão que é uma discussão bastante atual de emissão de gás de efeito estufa, carbono, quando você considera essa área toda pródes cortada, você pega e estima toda a floresta emitindo carbono para a atmosfera. Na hora em que você vê que 20% tem uma vegetação secundária, então você tem um sequestro de carbono, de novo você tem uma estrutura florestal ali estabelecida e, portanto, tem uma continha que você tem que rever que é o de sequestro nessas áreas e não é uma área pequena. Como a gente percebeu, 20% das áreas tem, de novo, uma floresta em algum estágio sucessional. A regeneração, então, dessas áreas desmatadas da Amazônia? Em algum período de monitoramento do pródes, elas foram detectadas como desmatadas. E desmistificou, de alguma forma, então, a responsabilidade da agropecuária no desmatamento da Amazônia? Não, da agropecuária em si nem tanto, porque a pecuária, a pastagem, não a pecuária, tem uma distinção também que a gente gosta de fazer, que é assim, a gente como mapeia uso e cobertura, o que a gente vê no satélite não é o boi, a gente está vendo a cobertura, então a gente está vendo que é uma área que tem uma estrutura de pastagem, mas não necessariamente está com boi. Assim que uma área nova é aberta, ela é aberta e uma vegetação começa a crescer ali, se restabelecer. Então, essa área, ela tem um padrão muito parecido e um padrão próprio de pastagem. Pastagens mais intensivas têm um padrão bastante distinto, mas também existem pastagens menos tecnificadas, menos intensivas, pastagens, como eu disse, com a intenção de promover ajustes na estrutura fundiária, ocupação, delimitação de território. Então, tudo isso está embutido nesse mapeamento que a gente fez. E, uma vez que isso ocorre, se tem questões fundiárias embutidas dentro desse processo, não dá para tirar a importância, vamos dizer assim, da agropecuária na dinâmica de transformação desses sistemas naturais na Amazônia. E qual o impacto, Alexandre, de tecnologias como a integração lavoura-pecuária-floresta no crescimento da agricultura anual, como você disse, a soja na Amazônia? Bom, uma vez que esse debate sobre expansão de áreas de produção de soja, vamos falar de soja, e que o governo federal toma uma série de medidas para a contenção dessa expansão, a integração lavoura-pecuária, ela representa uma possibilidade de você fazer uma intensificação, que a gente chama de uma expansão, vamos dizer assim, vertical, um aumento vertical. Horizontal é usar mais área, e o vertical é produzir mais na mesma área. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta, inclusive, ela traduz um sistema de agricultura de baixo carbono, quer dizer, uma agricultura que emite pouco, que intensifica a produção no mesmo espaço. Por exemplo, um pecuarista que fazia só carne, produzia só carne, ele passa a poder, num determinado período do ano, com essas tecnologias, a produzir soja numa determinada época em que ele precisa recuperar uma área, ele produz soja, que é uma leguminosa, que potencializa o potencial produtivo do solo. Na sequência, ele pode fazer um milho e depois de volta ele solta aquele boi, que ele estava deslocado para uma outra pastagem, ele solta o boi para comer o resto da cultura de milho. Ele utiliza a mesma área de forma mais intensiva. E isso, na realidade, reduz, de certa forma, a pressão por expansão por novas áreas, porque você passa a produzir mais na mesma área, na realidade. Tá bom, Alexandre, então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre o bioma cerrado. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é o projeto destinado ao mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal dos biomas, o Terra Class. Aqui no estúdio, o pesquisador da Embrapa, Alexandre Coutinho. Alexandre, então, ainda em relação à Amazônia, o último relatório publicado foi de 2012. O que está sendo feito mais agora em relação ao bioma? Bom, como a gente mencionou anteriormente, o Terra Class Amazônia começou com o ano base de 2008, que mapeou as áreas desflorestadas apontadas pelo PRODES, que totalizavam 17% desse bioma. depois de 2008, a gente fez o ano base de 2010, já foi publicado também, e o ano base de 2012. Em função da possibilidade de se monitorar a dinâmica de transições e do nível e da qualidade de informação que foi possível obter ao se observar toda a dinâmica, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, também pediu que fosse feito um monitoramento. Primeiro de 2004, para entender os processos que condicionam o uso até 2012, indo para trás, então regressivo. Esse mapeamento já está concluído e está prestes a ser publicado. Depois de 2012, a gente está concluindo agora o 2014. Aí, para entender um histórico um pouco mais amplo, a gente está fazendo 2000, 1990, e no começo de 2017, a gente deve começar a fazer o ano base de 2016, que é o ano que a gente está aqui. Você não precisa concluir para a gente olhar a questão de onde foi desenvolvida a agricultura no alto, tudo isso precisa fechar o ano. Então, esse é o conjunto de produtos do Terraclés Amazônia que a gente está desenvolvendo. Agora, em relação ao cerrado, os primeiros resultados obtidos mostraram que grande parte do cerrado ainda se encontra em vegetação natural. Isso, de alguma forma, surpreendeu? Bom, o cerrado tem uma particularidade, particularidade, o Terraclés Cerrado, em relação ao Terraclés Amazônia. O Terraclés Amazônia, como eu disse, ele é feito em cima de dados produzidos por um programa, um projeto já consolidado e que vem sendo desenvolvido há muitos anos, que é o PRODES, que mapeia as áreas florestadas. No cerrado, a gente não tinha esse dado de base, para falar, bom, onde a gente tem que mapear o uso e cobertura? Qual é a área antropizada do cerrado? Então, o Terraclés Cerrado, ele conjugou esses dois esforços, um de fazer um mapeamento e detecção de áreas antropizadas e naturais, então, essa primeira diferenciação, que para a Amazônia é o PRODES que faz, no cerrado, a gente teve que fazer essa primeira distinção. Isso ficou a cargo também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do IBAMA, de fazer esse primeiro mapeamento. E, na sequência, assim como para a Amazônia, então, a gente, nas áreas antropizadas, faria o mapeamento do uso e cobertura, que é o Terraclés Cerrado, o produto que a gente apresenta. Como essa iniciativa do cerrado é uma extensão da iniciativa da Amazônia e ela congregou um grupo maior de pesquisadores por se tratar de um outro bioma e precisar de outros especialistas, universidades que trabalham na área e que têm também bastante competência no mapeamento de uso e cobertura, o mapeamento do cerrado produziu, então, um primeiro dado de área antropizada ou não, que apontou que 54% da área total da extensão contínua do bioma estava ainda conservada, vamos dizer, foi considerada como área natural. E, portanto, 46% dessa área era uma área, então, que o Terraclés iria mapear as diferentes classes de uso e cobertura. Esse dado é um dado que, de certa forma, todo mundo tinha um pouco esse número de metade, 50%, mas o que é uma particularidade desse projeto e que eu não mencionei ainda, mas que é extremamente importante, é que aqui a gente não produz só números. Todos os números que a gente está passando e comentando e discutindo aqui, eles encontram uma representação no espaço. Quer dizer, se você souber que determinada classe, determinada área de pasto, um total de área de pasto foi ocupada pela agricultura, não é só esse número que a gente tem, a gente é capaz de saber aonde ocorreu essa transição. Então, esse é um dado que a gente chama dele de ter uma expressão espacial. É um dado que ele é mapeado. Então, isso dá muito mais objetividade na hora de você fazer políticas públicas e tudo mais. mas esse dado de 54% ainda como natural é um dado que confirmou expectativas e o que já vinha sendo mencionado. É importante ressaltar que em função da metodologia que a gente adotou e é uma metodologia parecida com a da Amazônia, mas as realidades da Amazônia do Cerrado, a repartição espacial dos objetos, a paisagem é muito distinta. Então, algumas metodologias tiveram que ser adaptadas. e a parte de mapeamento das áreas naturais e antrópicas, na Amazônia é muito simples porque quando você corta a floresta você tem um contraste muito grande. No Cerrado não é assim. O Cerrado tem gradientes que vão desde formações florestais até campo limpo, que é, entre aspas, uma pastagem natural, potencialmente uma pastagem natural. Então, em função dessa dificuldade, todas as áreas de pastos praticados em cobertura natural, ou seja, pastos que não são plantados com espécies exóticas, forrageiras, essas áreas ficaram nesse ambiente natural. Então, nesse 54% dito natural, existem algumas atividades de menor impacto, menos intensivas, de subsistência, se é uma pecuária que não é a pecuária que produz a carne brasileira, mas é uma pecuária familiar, uma pecuária mais de subsistência. E no caso do Cerrado, quando é que está previsto o próximo relatório? Os trabalhos já estão sendo realizados? Bom, esse trabalho do Cerrado foi publicado no final do ano passado. Este livro aqui, né? Isso. Ele, tanto para a Amazônia quanto para o Cerrado, ao concluir o primeiro mapeamento, a gente elabora um livro que descreve a metodologia, mostra como é que foi feito as instituições e traz um mapa, enfim, e depois que a gente produz esse documento que informa como isso está sendo feito, a gente faz simplesmente relatórios. Assim que concluído o Terraclass Cerrado, o Ministério do Meio Ambiente, entendendo todo o trabalho que foi feito pelo Terraclass Amazônia, a sua extensão para o Cerrado e aproveitando o sucesso dessa experiência e dessa articulação institucional, o Ministério do Meio Ambiente resolveu lançar então um programa de monitoramento dos biomas e neste programa ele prevê então toda a extensão da Amazônia, os outros demais anos que eu mencionei e ele prevê então para o final de 2016 começar a se trabalhar um Terraclass Cerrado de 2014. E o próximo bioma será o Mataclan. Então nesse programa como é um programa de monitoramento dos biomas brasileiros monitoramento de uso e cobertura dos biomas brasileiros ele vai se estender para os demais biomas obviamente serão articulações institucionais diferentes em função de competências regionais distintas e o próximo bioma depois do Cerrado que está previsto obviamente isso pode mudar mas a previsão é de que seja o Mata Atlântica depois vem Catinga Pantanal e o Sul a região Sul os Campos do Sul Alexandre todos esses dados gerados pelo Terraclass eles estão disponíveis para qualquer pessoa? Todos os dados são disponíveis inclusive esse livro que a gente publicou e imprimiu e fez ele a moda antiga ele esse produto existe um arquivo PDF desse documento para qualquer um acessar e os dados além não só isso esse relatório ou esses livros que contam um pouco do projeto mas os dados originais os dados básicos estão todos disponíveis no formato vetorial que é um formato que qualquer outra instituição que trabalhe com geotecnologia pode baixar pode cruzar pode encontrar as mesmas transições que a gente está encontrando e publicando no caso da Amazônia que a gente já tem mais de uma data porque a primeira data é simplesmente uma fotografia da realidade a segunda data do Terraclass Amazônia por exemplo é o que permitiu a gente vê que uso e cobertura entrou em áreas desmatadas em 2008 e que mostrou que não é a agricultura de grãos e sim a pecuária que estaria entrando nessas áreas então qualquer instituição pode acessar esses dados através do site do INPE ou do site da Embrapa é só buscar lá por Terraclass e vai encontrar o sítio onde estão os dados originais dos mapeamentos que foram executados pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com essas instituições como é que esses dados gerados eles podem contribuir para um planejamento mais integrado entre o uso da terra para a agricultura com a conservação ambiental Bom, eu acho que a contribuição desse dado ela ainda está mal dimensionada esse dado é um dado como ele é um dado básico e se ele for sistemático ele tem uma informação de processos que estão ocorrendo na paisagem na dinâmica de uso e ocupação existe uma série de trabalhos que a gente nem consegue imaginar desenvolvidos por pesquisadores da áreas sociais de humanas de física de meteorologia enfim que podem ser desenvolvidos usando esse tipo de informação e as transições que a gente está detectando para justificar e para explicar algumas hipóteses que sejam feitas nesses mais diferentes contextos que a gente não consegue nem imaginar mas o ponto de vista mais prático vamos dizer para o Ministério do Meio Ambiente ou para o Ministério da Agricultura nós falamos aqui de números gerais para a Amazônia se a gente pegar estado por estado a realidade de cada um desses estados uma vez que o dado é espacialmente explícito as realidades são muito distintas no Cerrado e em São Paulo praticamente a agricultura a atividade antrópica ocupou o estado inteiro tem poucas áreas do Cerrado mas se você for para o Tocantins se você for para Goiás isso ainda tem uma área muito grande então políticas de conservação das áreas que ainda restam que tem uma biodiversidade comprovada que cientistas tenham demonstrado a fragilidade políticas de preservação e conservação dessas áreas podem se basear num mapa como esse que mostra que áreas ainda estão disponíveis para conservação e preservação da mesma forma que políticas de intensificação de produção do Ministério da Agricultura podem se basear nesse mesmo mapa uma vez que essas áreas podem ter confrontadas com zoneamentos potenciais de produção aqui se a gente pode intensificar a produção pode promover integração lavoura pecuária nessa área ela é propícia para fazer pecuária para fazer grão então merece aqui um investimento e algum programa de governo e financiamento que venha promover o desenvolvimento de áreas adequadas para produção e da mesma forma a conservação e proteção de áreas com fragilidade ecológica enfim esse produto ele tem diversas aplicações e essa é a expectativa que a gente tem que ele passe a ser utilizado tanto por cientistas quanto na prática por políticos e detentores aí de políticas públicas de executar políticas públicas tanto para a conservação quanto para a produção e assim a gente espera Alexandre muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade eu que agradeço obrigado e o Conexão Ciência fica por aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana tchau e o Conexão Ciência